Eu nasci aqui no bairro e amo esse lugar. Eu vim por escolha, né? Passei um dia por aqui e me apaixonei pelo bairro. Eu gosto de morar aqui porque é a facilidade, né? A facilidade de você ir de muito estar na praia, a facilidade de ir lá estar próximo da área olímpica. Estamos no novo boulevardo da Barra Olímpica, uma via que conecta a Estrada dos Bandeirantes à Salvador Allende, trazendo mais benefício e comodidade para o morador da região. Essa via faz com que os moradores se conectem muito mais fácil com a praia, além de trazer para perto tanto o bairro da Barra da Tijuca quanto o do Recreio e, consequentemente, suas comodidades de seus serviços e lazer. Além disso, o novo boulevardo da Barra Olímpica está ao lado do Parque da Ilha Pura, uma estrutura de lazer completa para toda a família. O boulevardo da Barra Olímpica traz comodidade no trânsito, infraestrutura de lazer e proximidade a tudo o que a região oferece de melhor. Serviços, lazer, praia, tudo isso ao seu redor. Para mim, o bairro aqui tem tudo o que eu preciso. Mercado, transporte, lazer, escola, no caso aqui, colégios, vários colégios aqui. O bairro é maravilhoso, é tranquilo, tem BRT perto, tem supermercados. Você tem uma qualidade de vida muito boa pela proximidade da praia, pela proximidade de parques naturais. Muitas pessoas moram em um bairro e vão para outros curtir as coisas. Aqui não, você pode morar e curtir aqui mesmo. O diferencial do bairro, com certeza, é a tranquilidade, é a segurança. Então, eu acho que aqui é bem centralizado, né, então assim, rapidinho estar na praia, rapidinho você pode ir no shopping, você pode ir no off-truth, pode ir fazer várias coisas aqui. Minha acessibilidade é muito fácil. Eu trabalho no centro da cidade, tenho BRT, tenho ônibus aqui também, no caso, facilidade. Também posse de carro, linha amarela, super facilidade, no caso, isso aí aqui do bairro. Aqui eu acho diferencial que a gente consegue unir toda aquela questão de shopping, de empresas funcionando, mas ao mesmo tempo bem próximo à natureza. Pô, ter contato direto com a natureza, eu acho que isso, pô, é uma magia do caramba. Se você quer ter paz quando chegar em casa, é o lugar certo. As praias são maravilhosas, todo mundo é muito simpático, vocês vão amar. Tem muita coisa aqui no bairro, muita coisa mesmo, e tá aumentando, pode vir tranquilo. É um bairro maravilhoso, todo mundo que mora aqui gosta muito daqui. Quer morar numa região cercada por montanhas, com facilidade de transporte, lazer, infraestrutura, conectada à praia, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes? Vem para o Barra Olímpica. Eu tô no bairro, vem. Vem morar aqui, vai ser feliz aqui, vai ser maneiro. Vem para o Barra Olímpica. Vem morar aqui. Vem para a Barra Olímpica. Vem morar aqui. Vem para a Barra Olímpica. 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 Obrigado.